Você quer ser só agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou deixar sua burda Vou deixar sua burda Joke O que você acha que eu jamais Dejaria um cripeiro Para os seus sexos Achei, não olha ele, olha eu Achei Achei Olha eu Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quando parede eu vou Acabar contigo Em quatro paredes eu vou acabar contigo Toma, toma Toma, toma Em quatro paredes eu vou acabar contigo Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tomatoma Tomatoma